Será que existe alimentos que sejam proibidos para a pessoa que tem fibromialgia? De uma forma geral, é melhor que os pacientes com fibromialgia evite ou reduzam até o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes, chás neutralizados, sucos de caixinha, entre outros neutralizados, cális processadas, como os embutidos, e alimentos ultraprocessados também, porque ajuda bastante. Bom, gente, embora as sugestões que eu falei sejam indicadas para quem sofre da fibromialgia, vale a qualquer um. Do contrário, é recomendado que as pessoas diagnosticadas incluam nas refeições também alimentos, gente, como o alimento in natura, variedades nos grupos alimentares, atenção em todos os micronutrientes, exercícios físicos também de rotina, porque vai ajudar bastante. Lembrando que coisas gordurosas também é importante a pessoa evitar. Quem sofre com os sintomas da fibromialgia já sabe da imprevisibilidade dessa condição. Um dia tudo pode estar bem e no outro não, mas com a mudança na alimentação, principalmente nos hábitos de vida, que são bastante indicados pelos especialistas, né, é importante sim estar evitando esses tipos de alimentos para que, quem sabe, acabe até diminuindo um pouco, né, essa condição. Porque a pessoa que sofre de fibromialgia deve sim evitar alimentos que contenham cafeína, teína e outras substâncias estimulantes, tá? Isso ajuda muito, muito mesmo na qualidade de vida da pessoa com fibromialgia, tá, gente? Pode ter certeza que ajuda muito. Parece coisa pequena, mas não. É importante lembrar que é uma síndrome de grande impacto, é uma doença relacionada diretamente com o sistema nervoso central. Então, quando se utiliza alimentos saudáveis, a pessoa acaba tendo uma melhor qualidade de vida. A pessoa que sofre com a fibromialgia, ela tem que evitar esses alimentos que eu falei, cafeína, teína e outras substâncias estimulantes, uma vez que pode atrapalhar o sono, que nos pacientes, né, já se encontra prejudicado também. É aconselhável também a alternativa de ingestão de infusões com propriedades descalmantes, ou seja, os chás ajudam muito, chá de cidreira, de hortelã, de camomile e de melissa. Devido à ingestão prolongada de medicamentos, né, recomenda-se o aumento de ingestão de alimentos ricos em cálcio, em ácido de vitamina C, potássio, frutas cítricas, vai ajudar bastante, tá bom? Porém, a maioria das pessoas que sofrem da fibromialgia desenvolve uma depressão e a ingestão de alimentos ricos em aminoácidos, e é importante, dado que é essencial para a produção da serotonina também, tá? É importante, gente, então, para finalizar aqui, existe alimentos que quando consumido diariamente ou em excesso, compromete sim a saúde da pessoa com fibromialgia, podendo mesmo desencandear alguns dos sintomas que eu falei. Então, procure evitar alimentos como espinafre, acelga ou beterraba, carne vermelha, marisco, ricos em gorduras saturadas como a carne vermelha que eu falei, carne gorda, produtos enlatados, salsichas, manteiga e laticínios gordos, alimentos e vegetais de famílias aí do Solanacel, que é o tomate, a batata e a berinjela e ainda também o álcool, café, chás, açúcares e sal. Para quem fuma, como eu já falei, a licotina é uma substância estimulante que deve ser evitada. Algumas atitudes com comportamentos, como situações de grande ansiedade, estresse, perto da hora de ir dormir também, é importante que a pessoa evite de ler ou estudar na cama ou de ver televisão, por exemplo, tá? Estabeleça um horário regular para dormir, para cumprir os seus horários, para dormir, para se alimentar. Beba bastante água que pode ter certeza que você vai ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se tem fibromialgia. Põe essas dicas em prática que vai te ajudar, sim, a amenizar, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, com muita paz. Já deixa aquele like, comenta e se inscreva aqui no Atlete, porque eu sei que tem muita gente que vê o canal, mas não é inscrito. Tem vídeo todo dia que eu tenho certeza que vai tirar sua dúvida de alguma maneira, tá bom? E as nossas redes sociais, a gente tem grupo de apoio do WhatsApp, onde você pode participar, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? E é vídeo todos os dias, ativa o sininho que você não perde nenhuma notificação. Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, com muita fé, paz e esperança sempre. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.